A tecnologia como aliada na busca de soluções sustentáveis e que tragam melhor qualidade de vida. Tem muita gente criativa empenhada nisso. Parte dessas ideias inovadoras foram apresentadas durante o fim de semana na região e você conhece um pouco agora. Uma cadeira de rodas transformada em triciclo motorizado. Por meio dessa invenção, criada por uma startup de São José dos Campos, uma pessoa paraplégica consegue se deslocar para qualquer lugar sozinha, passando por vários tipos de solo e obstáculos no caminho. A invenção proporciona ainda que o cadeirante consiga até descer uma escada. O kit livre hoje, o próprio usuário da cadeira de rodas, ele acopla e desacopla o produto. O único momento que nós pedimos que ele peça o auxílio de uma outra pessoa é na primeira instalação, para a instalação dos mancais na cadeira de rodas. A partir desse momento, a própria pessoa que tem a paraplegia, ela faz o acoplamento e desacoplamento sozinha. Então, assim, dá muito mais autonomia, muito mais independência do que essa pessoa já tem hoje. O produto é elétrico e a bateria tem autonomia para 25 quilômetros. A Fátima adorou a invenção porque estava procurando justamente por algo parecido, pensando no futuro. Ela teve poliomielite na infância e, por isso, tem dificuldade para andar. Estava atrás de alguma coisa desse tipo, sim, há algum tempo, pelo menos para saber que existe, né? Porque, como eu tenho essa situação de uma limitação física, eu já fico, às vezes, tentando conhecer as possibilidades para o futuro, né? Que eu possa vir a precisar. Inovações sustentáveis como essa não faltaram nessa exposição realizada em São José dos Campos neste fim de semana. Aqui, estiveram reunidas soluções tecnológicas desenvolvidas para resolver problemas da sociedade nas mais variadas áreas, como energia, transporte e medicina. O objetivo é mostrar que a solução para muita coisa já existe e, assim, inspirar os participantes. Todas as pessoas que estão aqui ou que quiserem levar isso para a sua cidade, para o seu país, podem replicar esse evento onde quer que estejam. Então, é um evento que foi feito, foi pensado, para que várias pessoas que têm essa energia de fazer acontecer, que possam fomentar onde quer que estejam. Porque mais pessoas falando sobre regeneração e sustentabilidade é o que, de fato, vai transformar a nossa sociedade. Esse aqui é um scanner de veias que foi desenvolvido para facilitar o trabalho de enfermeiros durante a coleta de sangue para exames, por exemplo. E, claro, que ele também ajuda o paciente, já que ninguém gosta de ficar levando agulhada. A punção é o procedimento mais comum dentro de um hospital e que, infelizmente, ele não é perfeito. Então, você tem aí uma média de duas a três punções para você conseguir um acesso válido. E isso se tornou um osso do ofício, um problema que o hospital enfrenta. E a gente sabe que isso não é verdade. A gente sabe que a gente tem tecnologias que podem ajudar a isso, que podem facilitar em que a punção seja uma só. O Márcio sempre enfrenta esse problema quando vai tirar sangue. E bem que gostaria de ser atendido em uma clínica que tivesse essa tecnologia. Se tivesse isso num posto de saúde, era muito mais rápido a agilidade. Porque você viu o que põe e já acha. Essa é a diferença mesmo. Está afim de economizar na conta de gás? Pois o biodigestor te ajuda. Para isso, é só colocar dentro dele lixo orgânico, que é transformado em energia suficiente para esse mini fogão funcionar. A ideia de desenvolver esse produto surgiu da necessidade de tratar os resíduos orgânicos antes que eles fossem para um aterro sanitário e não fossem aproveitados energeticamente ou materialmente. Então, com esse produto, a gente consegue tratar os resíduos no local de geração, gerar biogás e fertilizante líquido para a família utilizar na sua própria casa. O equipamento gera de duas a três horas de gás por dia. A Cíntia ficou tão interessada que até está pensando em ter um desse em casa. Com certeza, eu acho que é um investimento legal, né? Acho que você vai ter um retorno com o tempo, né? Mas, assim, acho que o retorno sustentável é algo muito forte quando a gente fala dessas tecnologias sustentáveis. Estou muito feliz de ver como que já existe tudo isso, né? Para dar uma esperança para a gente de que a mudança que a gente quer já começou a existir. Não é mesmo? Quanta coisa bacana! Quer conhecer mais iniciativas? Acesse agora o site que aparece aí no seu vídeo, é o regeneraçãoglobal.com E o Bando Cidade termina aqui. Obrigado pela sua companhia. Vem aí o Tony Blade com mais notícias. É hora do Vale Urgente. A gente volta amanhã. Uma excelente tarde para você. Tchau.